O que é isso? A minha voz é uma glock, diz que a reggae foi o peixe Agora foi um tiro terceiro, e o cabelo joga em um peixe O primeiro foi ligeiro, na testa, o bagulho foi na pressa Porque é desse jeito, tá ligado, o GBA tem pressa Porque agora, a nós vamos fazer a crença Tá ligado, é desse jeito, você é criança E... Parabéns pelo seu dinheiro de boa Direito de resposta, BLDD do outro lado, vamos que vamos, DJ Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Ó, GTA tá na cena Vai tomar sacode, pode é qualquer arma Só que contra Deus não pode Porque o balaço é louco, caja no registro Só dá 47, não ganha de Jesus Cristo Porque o balaço é louco Já comprou uma briga Vai pra ler a Bíblia Porque o balaço é louco Pique até gostou Ele diz que é o Tupac, só que é do camelô Porque o balaço é louco Porque o balaço é louco Pique dá descalço Aê! Esse Tupac é falso E o balaço é louco Pique dá no peixe Você é tão moço Quanto o rude ou não É das correntes Tô desse jeito Escuta pra destruir O meu rap é pesado E minha nação é de zumbi Vocês zumbiram? Vocês decidem Primeiro round Barulho pro GTA Barulho pro BLDD 1 a 0 BLDD Terminou Começa a DJ Deixa comigo Parceiro Pig é só queda Porque o barato é louco Caiu como uma pedra Aê! Eu te falo Já me falaram Migo Essa porra dessa pedra Foi jogada no cachimbo Sumiu Ninguém viu Igual cachaça foi É no cachimbo Só que já virou fumaça O barato é louco Escuta, veja bem Esse cara e essa porra Que hoje matou alguém Mas o barato é louco Comprou uma briga Só que não foi uma pessoa Ele matou uma funiga Porque o barato é louco Se jogar na pista Cuidado é GTA Porque eu sou o terrorista Direito de resposta GTA do outro lado O DJ fala pra ele É só eu Aê mano aqui eu vou passando É transparência Você chegou e não mostrou Essa crença Pode passar com Deus Eu não posso E você também não Mas aí com você eu se posso Porque é desse jeito Tá ligado é calabouço O moleque tá ligado Que eu já fiz o seu esboço O esboço tá ligado O bagulho é bolado Porque é desse jeito Se matar você eu tô treinado Porque agora o moleque é ligeiro Eu chego no pique de freestyle Rasteiro Porque agora eu vou te forrar Você é um formiga Se um esminguido Vai pra lá Porque é desse jeito Tá ligado Esminguido Agora que eu fiz aí Com meu sapato perrado Vocês ouviram Vocês decidem, certo? Vamos lá pela ordem Barulho pro BLDD Barulho pro GTA BellDD tá na frente